Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir compra de equipamentos para tratamento do câncer no SUS garante primeira fábrica de equipamentos para radioterapia da América Latina no Brasil. Prédio público abandonado se transforma em casa própria, outra modalidade do Minha Casa Minha Vida. Produção da indústria cresce no mês de maio e ainda 13 milhões e meio de reais vão custear projetos culturais em todo o país. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!